O que é fácil de fazer? Nome da receita, ovos médicos. Ovo do mel. O que é esse negócio? Vai colocar quebra, como se fosse fazer um melérico. Você põe um monte de mel, bate como se fosse fazer um melérico, pega uma frigideira, empuxa de azeite e frita. Bota um olivete ou um olivete mexido. Tá? Pronto. Esse é o bom momento. Eu aconselho vocês a fazerem, sabe por quê? Vocês vão ter um tilt gastronômico. O que é um tilt gastronômico? Na nossa sociedade, mesmo se a gente use o ovo em pratos doces, a gente use toda a confesaria, vocês vão ver que a gente é só se ovo com coisa de salgado? Vocês vão fazer um lúmerete de mel. O que é que vocês terem feito sabendo que é doce? O que é que vai acontecer? Na hora de comer, vocês vão molhar e vão falar, é salgado. Aí vocês vão pôr na boca, doce. O que vai acontecer com a cabeça de vocês? Socorro, não tem padrão de interferência, me ajudem. Na primeira gargada, vocês não dão uma opinião se é bom ou ruim. Na segunda, também não. Só depois de vocês criarem um padrão de análise, aí sim vocês vão falar, é bom, é ruim.